Nós vamos ler aqui a carta de princípios do grupo de defesa pela aplicação da guarda compartilhada como igualdade parental. O grupo defende os seguintes princípios que dorteiam as suas iniciativas. 1. A defesa da aplicação da guarda compartilhada. 2. Defesa da igualdade parental como manifestação de igualdade de gênero. 3. Combate a alienação parental como forma de agressão às crianças e adolescentes, aos pais e às mães, e em proteção às famílias pluriparentais pós-conjugais brasileiras. 4. Defesa dos direitos das crianças e adolescentes em respeito à liberdade e aos direitos humanos. 5. Apresentação do grupo. Hoje, do casamento até que a morte os separe, não é mais uma realidade. Nos dias de hoje, é muito comum a separação dos casais. Quando o casal separado tem filhos, termina a união entre os pais, o ex-casal, mas não a relação pai-filho e mãe-filho. Hoje, no Brasil, 20 milhões de crianças são filhos de pais separados. Ainda que a separação seja hoje natural, 90% das guardas dos filhos de pais separados são unilaterais. Ou seja, está somente com os genitores. A criança passa boa parte do tempo somente com o pai ou com a mãe. E, no caso, a grande maioria das guardas estão na posse de mães. Somente 5% são a guarda de pais. Os outros 5% são guardas compartilhadas. Mesmo existindo, desde 2008, a figura jurídica da guarda compartilhada, o juiz só a tem aplicado em casos de acordo entre os pais. Ora, o ex-casal que precisa recorrer ao judiciário vai resolver guardar dois filhos porque não tem acordo sobre a questão. Assim, a regra tem sido a guarda unilateral dos títulos, deixando com os dos genitores o papel de cuidador e responsável pela criança. E com o outro, o papel de provedor e de visita. O machismo ainda impera a nossa sociedade. Supõe a equada divisão de papéis de gênero. A mulher é atribuída a responsabilidade pela reprodução do lar e cuidar dos filhos. Enquanto o homem, responsabilidade na atividade laboral e provisão de família. Com isso, este obsoleto pressuposto machista é ainda a base para a definição das guardas laterais, mantendo para a mãe e para os pais tradicionais centenários de papéis dados à mulher e ao homem. A guarda lateral, como regra, além de sustentada em pressupostos machistas, sexistas e patriarcais, têm estimulado a chamada alienação parental. É um mecanismo através do qual aquele que possui a guarda única e poderá-los dessa condição passa a promover o desprestígio do outro genitor perante o filho ou a filha e a dificultar até impedir o convite entre eles. levando a profundo sofrimento, perda do genitor alienado e somente do convívio de seus filhos. A guarda lateral tem sido, portanto, a principal arma para promover a alienação parental. Sua principal estratégia consiste nas falsas denúncias de violência e de abuso sexual, além de ameaças e entorno, para incriminar e afastar um dos genitores, pai ou mãe, de seus filhos. Este cruel e desumano fenômeno contra filhos, contra filhas, contra ex-cônjuges, tem sido tão frequente que, em 2010, sancionou-se no Brasil a Lei contra a Alienação Parental de nº 12.318. Porém, esta lei, no ambiente de guarda lateral, torna-se praticamente inócrita. Com o poder de ser único guardião, o alienador continua praticando alienação parental. Eis que, em dezembro de 2014, se sanciona a nova lei da guarda compartilhada, de nº 13.058, a substituição à lei de 2008, estabelecendo que era exceção virirrega. Agora, a guarda compartilhada deve ser definida, mesmo sem consenso dos genitores, quando nenhum renunciar à guarda desse filho, o juiz automaticamente acata que a guarda será de âmbito, será compartilhada. Que o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai. A lei da guarda compartilhada e a lei da alienação parental são, assim, duas vezes complementares. Ambas conquistas, fundamentais, mas uma não funciona sem a outra. Não obstante tudo isso, os juízes continuam proferindo sentenças inlaterais. Em outros casos, sentenças de guarda compartilhada são proferidas. No título mais, em conteúdo, na prática, os pressupostos são os mesmos da guarda no lateral. Assim, a guarda compartilhada, como a guarda física, como um dos genitores, guarda compartilhada como regime de visita a fim de semana quinzenal, entre outros. Esta falsa interpretação, o jogo de palavras aplicadas por tribunais para mascarar o não cumprimento da aplicação da guarda compartilhada, são, sem dúvida, contrários dos fundamentos da lei. Vão de encontro às críticas da sociedade patriarcal e machista, contrariam qualquer estudo científico sobre a igualdade de gênero, dos papéis, tanto do lar como do trabalho, e ignoram a realidade contemporânea, onde os juízes convivem com os pais separados de maneira igual. Desta forma, defendemos a aplicação da guarda compartilhada com igualdade parental, para que os melhores interesses das crianças e adolescentes sejam respeitados e, finalmente, combatermos a prática da alienação parental. A igualdade parental vem preencher as eventuais apundas e interpretações equivocadas na definição da guarda compartilhada. Ela não diferencia os papéis parentais por sexo ou gênero, determina a real distribuição equipativa de tempo de convívio dos filhos com o pai e com a mãe, permite à criança o desenvolvimento dos laços de afeto, parentalidade com os genitores e determina o compartilhamento das responsabilidades na criação, na saúde, na educação, na construção de valores, na construção dos valores religiosos, sendo uma forte barreira para prevenir a alienação parental. A guarda compartilhada com igualdade parental é posta aqui o caminho para garantir direitos da criança, com uma particularidade dos direitos humanos.